Acredita-se que existam muitos planetas desgarrados no espaço interestelar, ou seja, planetas que estão vagando perdidos pela imensidão do universo. Talvez até mais do que os planetas que orbitam estrelas. O estudo desses planetas é importante para entender como eles se formam e evoluem, além de como eles podem afetar os sistemas planetários em seu caminho. Mas o que aconteceria se um desses planetas entrasse no nosso sistema solar? Ficaram curiosos? Então vem comigo nessa viagem pelas curiosidades do universo. Eu sou o Marcelo e sejam bem-vindos ao Segredo de Tudo. Se você já se interessou pelo assunto, fica no vídeo até o final e já deixa aquele like para ajudar o canal. Então bora que esse vídeo está cheio de curiosidades para você até o último minuto. O sistema solar é um sistema planetário que consiste em uma estrela central, o Sol, e todos os objetos celestes que orbitam em torno dele. Existem oito planetas no sistema solar. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Existem também planetas anões, com um total de cinco já reconhecidos pela IAU, que é a União Astronômica Internacional. Além disso, existem também uma infinidade de asteroides, cometas e outros corpos celestes que orbitam o Sol. E claro, o que mantém o sistema solar inteiro é a gigantesca gravidade do Sol, que puxa todos os planetas em sua direção, impedindo que a força centrífuga, que é exercida pela curva orbital dos planetas, permita que eles escapem. Além disso, temos a influência de Júpiter. O maior planeta do sistema solar também possui uma força gravitacional gigante, o que forma um equilíbrio em todo o sistema solar. Sem ele, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte seriam puxados lentamente em direção à estrela. Já Saturno, Urano e Netuno se afastariam gradativamente do sistema solar. Mas é possível que planetas se percam no espaço? Sim, existem planetas desgarrados no espaço, também conhecidos como planetas errantes. Esses planetas são objetos que vagam pelo espaço interestelar sem orbitar nenhuma estrela. Eles podem se originar de um sistema planetário onde ocorreu uma interação gravitacional com outro objeto massivo, como um grande planeta ou uma estrela, assim expulsando-os do sistema. Também é possível que esses planetas tenham se formado diretamente no espaço interestelar, sem nunca terem feito parte de algum sistema planetário. E esses planetas desgarrados são extremamente difíceis de detectar, pois não emitem luz própria e não refletem a luz das estrelas próximas. No entanto, acredita-se que existam muitos desses planetas no espaço interestelar. Talvez até mais do que planetas que orbitam estrelas. O estudo desses planetas é importante para entender como eles se formam e evoluem, além de como eles podem afetar os sistemas planetários em seu caminho. Então, o que aconteceria se um planeta errante entrasse em nosso sistema planetário? Se outro planeta entrasse no sistema solar, o efeito disso dependeria de vários fatores, incluindo o tamanho, a massa e a trajetória do planeta em questão. Assim, se o planeta fosse grande e tivesse uma massa significativa, sua entrada no sistema solar poderia perturbar a órbita dos outros planetas, afetando todo o equilíbrio gravitacional do sistema. Isso poderia resultar em mudanças drásticas nas órbitas dos planetas existentes, com consequências imprevisíveis. Por outro lado, se fosse um planeta pequeno e tivesse uma massa insignificante, sua entrada no sistema solar provavelmente não teria grande impacto sobre os outros planetas, e ele poderia ser capturado por um dos planetas maiores como uma lua, ou passar como um asteroide. Em qualquer caso, a entrada de um novo planeta no sistema solar seria um evento incrivelmente raro e extremamente fascinante para os astrônomos estudarem e entenderem melhor a dinâmica do nosso sistema solar. Mas, e o nosso planeta? Como ficaria nessa bagunça planetária? Se o planeta errante passasse perto o suficiente da Terra, ele poderia afetar a sua órbita, levando-o a mudanças significativas na duração dos anos, das estações e na forma como a Terra se move em torno do Sol. Além disso, a gravidade do planeta errante poderia causar perturbações nas camadas externas da atmosfera da Terra, causando tempestades solares, auroras e outras mudanças extremas. No entanto, é importante lembrar que a probabilidade de um planeta errante entrar em nosso sistema solar e afetar a Terra é muito baixa. Os astrônomos estão constantemente monitorando o espaço em busca de objetos próximos da Terra, e qualquer objeto potencialmente perigoso seria detectado com antecedência suficiente para tomar medidas de mitigação, como desviar sua trajetória. E você, o que acha disso? Acredita que isso possa acontecer um dia? Gosta de assuntos relacionados ao universo? Você sabia que existem cerca de 130 planetas anões no sistema solar que aguardam reconhecimento da União Astronômica Internacional? Bom, não esquece do like e já deixe a sua opinião aqui nos comentários o que nós queremos saber. Espero que vocês tenham gostado e espero vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço! Eu fui! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti